Onde, quem esteve na Vila viu um jogo difícil de engolir. Nos primeiros 15 minutos, o Santos foi bem superior, acabou fazendo o seu gol. Depois deu aquela queda tradicional, mas um jogo horroroso, tanto do Santos quanto do Ceará. Mas o Santos ainda foi melhor do que o Ceará no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Carilli mexe na equipe. As mexidas do Carilli não surtiram muito efeito. O Ceará teve uma posse de bola muito grande, acabou chegando a 61% de posse de bola contra 39% do Santos. Mas o Santos se segurou a la Carilli e conseguiu esses três pontos muito importantes, como o Guido bem disse aqui. O importante era o Santos vencer e não tropeçar nessa partida diante do Ceará na Vila Belmiro. O Ceará foi roubado mais uma vez, o apitador e os homens do VAR fizeram mais uma lambança. Uma jogada de linha de fundo, cruzamento, cabeceio do atacante do Ceará. O Escobar sobe de braço aberto e a bola bate, sim, na mão do Escobar. Mas o que importa é que o Santos saiu vencedor e os três pontos vão ajudar muito o Santos voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído.